Olá pessoal, namastê, como vão? Vocês já ouviram falar de alquimia? Ao contrário do que a gente pensa, alquimia não é aquela ciência de transformar chumbo em ouro, não é simplesmente a avó da química. A alquimia, ao que nos parece, é mais a ciência de transmutar as substâncias internas em nós, é transformar o chumbo grosso das nossas emoções mal formuladas em ouro de lucidez. Já pensou que legal seria a gente conhecer melhor nossos estados? Conhecer melhor as razões que nos levam à alegria, à tristeza, ao sofrimento ou ao prazer? Já pensou que legal seria transformar a tristeza em alegria? Que legal seria transformar mágoa em perdão? Como seria importante para essa nossa sociedade fraturada, hiperacelerada, consumista e compulsiva, se nós conseguíssemos olhar para dentro de nós com mais qualidade, descobrindo de verdade quem somos nós, e com métodos científicos claros e lúcidos, desenvolver em nós ciência de si? Já pensou que legal seria se a gente conseguisse desenvolver esse autodomínio, essa paz interna, esse autocuidado, para que a nossa relação conosco e com o outro fosse mais preciosa e mais bem vivida? Pois é, é sobre isso que nós vamos falar no nosso curso, no nosso workshop, Alquimia da Consciência, como transmutar os estados da sua mente e como fazer com que você se perceba em sua real, mais profunda, luminosa e bonita natureza. E nós vamos apresentar uma nova edição do curso, dessa vez extensiva, com conteúdos, exercícios e práticas exclusivas durante oito horas, aí em Erechim, lá na cantina. Isso vai ser no dia 1º de setembro, vai ser das nove às cinco da tarde, e vai ser um encontro muito legal, imersivo, quase um mini retiro, com um dia inteiro de práticas, estudos, discussões, laboratórios, para que aprendamos a ser hoje melhor do que fomos ontem e sejamos amanhã melhores do que somos hoje. Esse é o ato de realizar revolução de si na prática, é o ato de usar da sua mente para ser o seu próprio laboratório e ser um alquimista da sua própria consciência. Te encontro lá no dia 1º de setembro, se você quiser mais informações, mande um e-mail para assessoria.guilhermeromano.com ou deixe uma mensagem aqui na página do Facebook, lá na nossa página no YouTube, no Instagram ou nas nossas outras redes sociais. Te encontro no dia 1º de setembro, lá em Erechim, para o workshop Alquimia da Consciência. Até lá, namastê!